Olá! Durante toda esta semana, você acompanhou alguns palestrantes que participaram da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Eles foram convidados para abordar diversos assuntos e temas debatidos nos eventos da JAI. Hoje está aqui conosco o professor doutor da UFSM, Flavie Ferreira Lisboa Filho, que trabalha com a temática Televisão e Identidade Gaúcha, e a professora doutora da UFOP, Ângela Zamin, que atua na pesquisa sobre conflito de fronteira no jornalismo internacional. Eles participaram de uma mesa que integrou o primeiro colóquio internacional do Grupo de Pesquisa e Comunicação, Identidades e Fronteiras. Sejam bem-vindos. Obrigado. Professor Flavie, o senhor destaca nos seus estudos que a televisão nos países Brasil e Argentina recebe relevância de acordo com as dimensões continentais dos países, o que acaba tornando um dos principais meios de integração nacional e de reconhecimento dos cidadãos. Professor, conta um pouco para nós como surgiu o interesse por esse estudo. Bom, então muito obrigado pelo convite para participar desse programa. O interesse por esse estudo, especificamente este que tensiona a televisão no Brasil e na Argentina, surgiu no período em que eu morei em São Borja. Eu trabalhei na Unipampa entre os anos de 2006 e 2011 e eu percebia que a televisão que transmitia, que veiculava a sua programação no espaço de fronteira, ela não dava conta da identidade da fronteira e do fronteiriço. Eles não se sentiam representados ali dentro e nem ela tematizava as questões de fronteira. É tudo aquilo que era produzido na capital, na capital do nosso estado ou ainda no centro do nosso país, como é o caso da Rede Globo, e a mesma coisa valia para o lado argentino. Isso foi me inquietando, foi chamando a atenção, já que a fronteira é considerado como um espaço de convergência, um espaço de integração, que tem uma diversidade social e cultural muito rica e isso não era tratado dentro da programação televisiva. Então, daí surgiu a primeira inquietação que me moveu a realização desse estudo que hoje comuniquei. Professor, e quanto à programação televisiva no Brasil e na Argentina, qual foi o percurso que o senhor realizou para compor a pesquisa? Esta pesquisa, ela ainda está em desenvolvimento. São três as fases previstas para a realização dela. Eu concluí a primeira fase. Então, no primeiro momento, o que nós fizemos foi um levantamento destas cidades fronteiriças, tanto do lado brasileiro, pensando no estado do Rio Grande do Sul, já que eu trabalho com a identidade gaúcha, a televisão e a identidade gaúcha. Então, no caso do Rio Grande do Sul, que cidades são essas que fazem fronteira com a Argentina e Uruguai? Detectei ali a presença de dez cidades ao longo desta fronteira. Do lado argentino, são duas províncias, a decorrentes e a demissiones. E do lado uruguaio, são cinco departamentos. Começa com Artigas e vai terminar com Rocha. Mas tem no meio Cerro Largo, 33. Nesta primeira fase, além desse mapeamento das cidades, eu procurei verificar aquilo que chega na cidade, por meio da televisão, no seu conteúdo programacional. E aí eu fui vendo o que daquilo lá é programação de fato local e o que é uma programação que vem pronta já da emissora. Então, basicamente, nesse primeiro momento foi esse levantamento. E o que eu pude perceber algumas coisas, por exemplo, que as cidades do Rio Grande do Sul que fazem fronteira com a Argentina, basicamente, nós temos a televisão, a RBS uruguaiana, que é de maior audiência ali, e que, mesmo assim, ela não dá conta de tudo aquilo que se passa na fronteira, porque para ela é concedido um bloco só na programação do telejornalismo. E os espaços desses lugares na fronteira são muito distantes. Por exemplo, a TV que tem a emissora da RBS em uruguaiana tem que dar conta de Barra do Caraí, que é uma tríplice fronteira, né? Beijo União, pelo Uruguai, Monte Caceiros, pela Argentina, Itaqui, que fica para o outro lado, ali, 90 quilômetros da Uruguaiana, e São Borja, que fica mais 90 quilômetros. Então, um raio de cobertura aí de mais de 200 quilômetros para uma emissora dar conta e aparecer uma parte num bloco de telejornalismo. Então, isso fica complicado. E quando vai para a veiculação estadual, geralmente é para falar da fronteira que trancou a alfândega, que deu engarrafamento, que a ponte... Enfim, é alguma coisa problemática com relação à fronteira. Sem contar as questões de contrabando, de marginalidade, que é bastante tematizada na fronteira. Agora, sobre o cotidiano, sobre a vida do fronteiriço, a integração entre os países, isso não tem aparecido, mesmo nas horas de programação local. E, professor, de que forma você vê as identidades culturais sendo redefinidas nos diferentes veículos de comunicação de acordo com esse avanço no uso das tecnologias? Bom, o avanço... Vamos começar por aí, quem sabe, para responder esta pergunta. O avanço nas tecnologias possibilitou, de certa forma, um acesso ampliado aos conteúdos que são produzidos. E também possibilitou aqueles que a gente chamava de receptores ou de audiência a também se tornarem produtores de conteúdos. Então, a pessoa filma, posta lá no YouTube, abre um canal, é acessado, posta no Face, tem umas curtidas. Enfim, ela ampliou essa possibilidade de acesso. Também, em função dos avanços tecnológicos, muitos desses meios de comunicação puderam melhorar a sua infraestrutura e disponibilizar os seus conteúdos para um maior número de pessoas. Por exemplo, a rádio, lá na fronteira, também pode ser acessada pela internet. Então, o cidadão que saiu de São Borja e quer ouvir uma rádio de São Borja, digita o link e é ouvinte de um conteúdo local. Então, nesse sentido, esse avanço nas tecnologias possibilitou essa ampliação. Contudo, com relação à questão das identidades, me parece que, mesmo com essa ampliação ao acesso, há um fortalecimento daquela identidade mais hegemônica. No caso do Rio Grande do Sul, em específico, quando a gente fala qual é a figura que representa o gaúcho, quando a gente fala em identidade gaúcha, qual é a imagem que nos vem, qual é a representação que nós temos do que é o gaúcho. Recentemente, passamos pelas comemorações do dia 20 de setembro, dia do gaúcho, os desfiles cívicos que nós tivemos, todos remetem a um tipo rural, que se localiza na região da campanha, que está muito relacionado com as lindes de campo, ao passo que a população do Rio Grande do Sul é 75% urbana. Mas a nossa representação do gaúcho tende a ser a do mais tradicional. Nós associamos o gaúcho ao cavalo, a bombacha, Então, são essas associações que a gente faz e cria uma representação estereotipada do que é o gaúcho. Mas, mesmo assim, as pessoas se sentem representadas. Então, na identidade gaúcha, prevalece aquilo que está agenciado na cultura tradicional de uma identidade hegemônica para este tipo popular do Sul do Brasil. O senhor afirma na sua pesquisa que a identidade regional é formada por um conjunto de traços culturais. Professor, como que o senhor acha que se dá essa representação da identidade gaúcha aqui nos veículos do Sul do país? E se o senhor acredita que essa representação é fiel ou ela apresenta algumas distorções? Eu não diria que ela apresenta... Eu não sei esse campo das distorções. Não sei se seria por aí. Mas eu penso que, talvez, como disse anteriormente, se fortalece uma identidade que sobressai sobre as demais. Então, é esta representação mais estereotipada do tipo mais tradicional de gaúcho que a gente tem que acaba aparecendo. E aí, eu te devolveria, por exemplo, com uma outra pergunta. E que outros gaúchos existem para além deste que é representado? Aqui no Rio Grande do Sul, será que são todos nativistas? Será que são todos tradicionalistas? Será que todo gaúcho tem sua vida atravessada pelo campo? Será que todo gaúcho, por exemplo, é um militante do movimento tradicionalista gaúcho ou concorda com as regulamentações que são postas para participar de um concurso de dança, uma ciranda de prendas, um rodeio? O que foge? O que escapa disso tudo? O que escapa disso? Não é considerado gaúcho? Nós não temos tradição no rock gaúcho? Mas o rock gaúcho é celebrado lá no 20 de setembro? Não. Porque não é hegemônico no Estado. Temos uma cultura do samba muito rica no Estado também. Mas esta é silenciada. Tem algumas identidades, e por exemplo, a contribuição que os imigrantes nos deram para formar a nossa identidade. Os italianos, os alemães, os africanos. Isso não aparece quando a gente vai falar de identidade gaúcha. Nós vamos nos referir àquele tipo mais tradicional, que é o oriundo da campanha, e que lá na campanha era o senhor daquela propriedade. Era um grande estancieiro, e que tinha em torno de si algumas pessoas que trabalhavam para ele. Tinha escravos, tinham índios, tinham mestiços. E são essas as identidades que aparecem quando a gente fala de gaúcho? Me parece que muitas delas são silenciadas ou até mesmo negadas. Professora Ângela, o seu estudo é voltado para o jornalismo e território, e dentro dessa temática a senhora analisou a forma como três jornais, um equatoriano, um colombiano e um brasileiro, acionaram as redes informativas referentes à crise colombo-equatoriana, que a senhora chama na pesquisa de angostura. Dentro dessa análise, quais foram as conclusões que você chegou ao analisar os jornais? Bom, eu me deparei com uma situação de fronteira, que era um conflito de fronteira, ocasionado em função de uma ação do Exército Militar da Colômbia em território equatoriano para desmantelar um dos postos de comando das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A partir disso, eu comecei a observar como o jornalismo da Colômbia e do Equador, e num segundo momento do Brasil, desdobrava esse acontecimento na fronteira. E fui dando conta de uma proximidade muito grande entre o discurso da geopolítica, da diplomacia e o discurso jornalístico. Então, o acontecimento, ele vai mudando, especialmente na primeira semana de cobertura, ele vai mudando a cada dia, ele é um novo acontecimento. No primeiro é a morte do secretário das FARC, Raul Reis, que era o alvo do ataque militar. No outro dia passa a ser a invasão do território equatoriano. No outro, o governo colombiano aparece uma série de relações entre a guerrilha colombiana e o governo equatoriano, e outros governos latino-americanos. E, por fim, passa o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Para dar conta desse acontecimento, é muito fácil para a Colômbia, porque eles foram os provocadores da ocorrência, então as fontes de informação que eles precisam acessar estão muito próximas. Para o Equador, do mesmo modo, não estão tão distantes, mas ele precisa, em alguns momentos, se utilizar de outros movimentos para dar conta da cobertura do acontecimento. Eu já detalho isso. E, para o Brasil, eu fui estudar com o Estado de São Paulo e ver como, apesar de eu ser brasileira, e estar olhando o jornal brasileiro, ele estava produzindo uma visão internacional sobre o acontecimento. Estava olhando de fora. E aí, é curioso perceber que mecanismos o jornalismo se utiliza para dar conta da cobertura desse acontecimento. Como estava próximo, não precisava fazer uma cobertura, via agência de notícias. Então, em alguns momentos, ele mobiliza uma rede discursiva que já está dada a priori, que são os correspondentes internacionais. Então, ele vai mobilizar um correspondente em Paris para falar em como esse acontecimento na fronteira da Colômbia e do Equador reflete em Paris. E aí, ele vai falar que ainda estava em período de negociação para a libertação da Índia de Betancur naquele momento. Vai mobilizar um correspondente em Genebra, que está fixo em Genebra, porque, por acaso, estava já agendada uma reunião na ONU. Então, essa reunião ia discutir também nesse conflito na fronteira e ele mobiliza esse jornalista. Tem um enviado especial que tinha sido enviado para a Espanha para cobrir a eleição do primeiro-ministro espanhol. E, de alguma maneira, ele precisa dar conta de um acontecimento que não diz nada a ver com a Espanha. E aí, o jornalista faz isso relacionando o enfraquecimento do ETA, que também era um grupo de... lidos por alguns como terroristas, por outros como um grupo que queria uma emancipação de território na Espanha. E ele diz que o ETA se enfraqueceu no momento em que a França impediu a passagem para o outro lado. E relacionando isso com as Farc, que ela poderia estar mais fraca, enfraquecida, se governos dos países vizinhos não permitissem a entrada dela. Então, perceba que são jornalistas que estão em outros lugares, nada tem a ver com a Colômbia e o Equador, mas o jornalismo faz com que eles se movimentem em torno do acontecimento. Depois, sim, ele desvia dois jornalistas de redação, coloca na condição de enviado especial, manda um para o Equador e um para a Colômbia para dar conta do acontecimento mais próximo. Mas eu acompanhei durante 18 meses a cobertura do acontecimento. E o que eu percebi é que o jornalismo acaba sendo fonte do próprio jornalismo, porque o Estado de São Paulo vai, durante muito tempo, tomar como referência a cobertura que o El Tiempo, o jornal de referência colombiano, fazia. Estando aqui e podendo dar uma visão maior, mais abrangente dos acontecimentos, ele podia recortar dizeres, tanto do jornalismo equatoriano quanto do colombiano. Mas ele se filia a um jornalismo e faz uma leitura unilateral dos acontecimentos. Agora, o jornalismo equatoriano está perto, mas ele acaba em um determinado momento tendo que também mobilizar a sua rede externa para a cobertura do acontecimento. Porque todas as coisas que aconteciam em Nova Iorque, ele acabava usando o correspondente do El Tiempo. Porque tanto o El Tiempo quanto o El Comércio fazem parte do grupo Diários América, conhecido como GDA, que tem um grande jornal de cada país. No Brasil, é o Globo que faz parte. E eles formam um conglomerado de mídia. Então, acontecendo algo em outro país, eles não deslocam os jornalistas, eles usam os jornalistas daquele país para dar conta. Nesse caso, como era um problema na fronteira dos dois países, ele não poderia se utilizar do correspondente colombiano nos Estados Unidos para fazer, para tratar da reunião que teve na sede da OEA. então ele teve que deslocar um jornalista para lá. Então, o que eu vou analisando é como o jornalista se movimenta, inclusive, movimento físico no território para dar conta da cobertura de um acontecimento. Professora, o seu estudo faz uma relação entre cartografia e jornais, o que torna a pesquisa bem curiosa e interessante. Eu gostaria de saber, então, de que maneira que a senhora fez essa comparação entre esses elementos jornal e mapa? Eu fui buscar elementos na geografia para entender de que modo o espaço era narrado pela geografia. E aí, eu cheguei aos mapas, às cartografias e me dei conta de que há escalas para os mapas da geografia. Então, se eu pegasse o mapa do Rio Grande do Sul e colocasse ele numa página 4, ele estaria grande, daria para lê-lo. Mas, se eu colocaria nessa mesma página 4 o mapa do Brasil, já ia diminuir a escala, a proporção. Do mesmo modo, o mapa mundo. Então, eu comecei a fazer uma relação entre essa cartografia que é da geografia e a cartografia que está todos os dias nos jornais impressos. Então, se a gente pega os jornais de referência no país, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, que são jornais que têm investimento em correspondentes internacionais, em enviados, e que têm fixa essa editoria internacional e eu me dei conta de que o grande volume de páginas de um jornal são para aquilo que está próximo. Então, para notícia de política, de economia, de esporte. Então, de um certo modo, o jornalismo utiliza, faz, voltando para essa relação, pega 4 e põe o mapa do Rio Grande do Sul. Tudo ganha uma proporção muito grande. Ou ainda o mapa de Santa Maria, uma proporção maior ainda. agora, quando ele vai para o jornalismo internacional, ele dedica poucas páginas, uma ou duas, e em casos excepcionais, amplia esse número de páginas. Mas jamais vai ser uma ampliação significativa no volume de páginas do jornal. Então, para o internacional, é a lógica da cartografia do mapa mundo. Tudo ganha uma proporção muito pequena. E aí, não aparece tudo. Nem tudo vai para o jornalismo internacional. E aquilo que vai, nem sempre é tratado em profundidade, por vários fatores. Porque está distante do lugar dos acontecimentos, porque não tem jornalista para deslocar, porque requer um investimento financeiro muito alto, manter escritórios fora do país ou deslocar jornalistas. E aí, tem que se utilizar relatos de agências de notícia. Então, fui analisando essa ambiência. E aí, utilizei essa mesma relação entre a cartografia e a geografia para, de certa forma, colocar no papel isso que eu falava antes, desses deslocamentos que o jornalismo tem que fazer para dar conta do acontecimento. E aí, para o El Campo, para o El Comércio, para o Estado de São Paulo, que foram os três jornais que eu analisei, eu criei um mapa também, uma cartografia de fluxos de cobertura. Porque, na geografia, eu identifiquei que não tem só esses mapas geopolíticos, que mostram o limite do território. Tem mapas que mostram o solo, que mostram a hidrografia, que mostram o clima, que mostram também fluxos. Mapas que colocam o movimento, por exemplo, o deslocamento da agricultura. A soja produzida aqui, como que ela chega no porto do Rio Grande, por exemplo? Há mapas da geografia para isso. E eu quis compor mapas de fluxos do jornalismo para colocar na carta, no mapa, essas relações, esses movimentos. também. Visto que o jornalismo acompanha os acontecimentos do mundo a partir do fluxo de informações, os estudos de vocês se cruzam no que se refere à territorialidade. Então, eu gostaria de saber, professora, principalmente pela tua pesquisa, como é que tem sido estudar esse fazer jornalístico que acaba ultrapassando os limites, as fronteiras de tempo e de espaço? É interessante olhar para o jornalismo e perceber que a base do jornalismo é dizer de um tempo e de um espaço. Toda a narrativa jornalística, todas as notícias, toda a informação está relacionada sobre algum acontecimento em dado lugar, em dado período. E o jornalismo, essas variáveis, não diz respeito apenas ao tempo presente. principalmente no jornalismo internacional, é preciso, às vezes, recuperar algo de um outro tempo para dar conta de um acontecimento no tempo presente. E as fronteiras são muito marcadas por essa relação tempo e espaço. Se a gente pega agora algum conflito no Oriente Médio, no Egito, na Líbia, sempre o jornalismo vai recorrer a acontecimentos anteriores, a reconfigurações de fronteira para dar conta desse acontecimento. Israel e Palestina é um caso clássico para o jornalismo. Não é possível falar de um enfrentamento hoje na fronteira daqueles dois países ou de um país e de um território sem se buscar questões que estão dadas em algum outro momento no tempo e no espaço. Então o jornalismo se movimenta muito em cima disso. E chama atenção, isso até para estudarmos, de como o jornalismo dá conta disso. Porque cada vez mais, até pelo uso das tecnologias e pelo custo em se produzir jornalismo, que se fala do outro, se fala do distante, se fala do território do outro e da relação que o outro tem com esse território sem sair da redação. Às vezes a gente se utiliza de agências que fazem isso com propriedade é mais tempo, mas às vezes nem por meio de agência. A gente vai para a internet e tenta buscar algum elemento, tenta ler o jornal de um outro país para dar conta desse acontecimento, para criar a nossa narrativa desse acontecimento. Então o jornalismo se constrói em cima dessas relações de tempo, de espaço e da dinâmica do tempo e do espaço. Não são coisas dadas, são coisas móveis, assim como o jornalismo, assim como o social e o discurso jornalístico precisa de algum modo abarcar todas essas relações. Então, professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV Campus. O nosso programa especial da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM termina aqui. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a semana no canal da TV no YouTube pelo endereço que aparece na tela. Até mais!